Olá, pessoal! Eu sou a Gigi Brajion e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal lindo e maravilhoso! Bom, gente, vídeo de hoje vocês já devem ter visto aí no título, falando com gringos no Omigo. Lembrando que eu não sei falar inglês e deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu já tentei fazer esse vídeo, inclusive com o celular que eu tô gravando aqui, que é o da minha mãe. Tava com espaço, tava tudo certo e quando eu terminei 30 minutos de gravação de tela, ele não gravou a tela. Gente, tava até um negocinho vermelho aqui em cima que tinha gravado a tela e não gravou. E eu fiquei muito chateada, chorei e hoje eu tô aqui assistindo mais uma vez e vou conseguir postar esse vídeo. Se Deus quiser, esse vídeo é bomba e vocês vão amar e vai ter parte 2 e 3 e 4 em nome de Jesus. Amém! Gente, deixa muito like no vídeo aí pelo meu esforço, entendeu? Porque ó, meia-noite virou pra terça-feira agora e eu tô aqui gravando vídeo pra vocês em plena meia-noite terça-feira. Então deixa muito like, se inscreve no canal pra gente bater 200 mil inscritos até o final do ano. Não se esquece também de comentar os vídeos que vocês querem aqui no canal. Não se esquece de compartilhar o vídeo, tá? Ativar o sininho, me seguir no Instagram pra gente bater 1 milhão até o final do ano. E também me seguir no TikTok pra gente bater 600 mil até o final do ano, fechou? Bom, gente, eu vou gravar a tela aqui com o meu celular e eu espero que dê tudo certo. Porque foi o que eu falei, da última vez eu tentei e não deu certo. Mas essa vez vai dar certo, se Deus quiser, em nome de Jesus. E bora pra esse vídeo. Que assim, eu não sei falar inglês, mas vou falar inglês com os gringos do Amigo e é sobre isso. Vai dar tudo certo, né? Ou vai dar tudo errado. Pra quem não sabe, o Amigo dá pra você falar com várias pessoas do mundo inteiro. Virar aqui meu celular e colocar a língua que eu quero falar, né? Tá em português, mas tem várias línguas, ó. Latim. Enfim, tem um monte de língua. E a língua que a gente vai falar hoje é inglês, né? Então aqui eu já vou estar falando inglês, só vou encontrar gringos. Normalmente tem um brasileiro fazendo uma graça que nem eu. Então bora, né? Quero falar com os gringos por vídeo, então vamos lá, gente. Não entendi nada, gente. Meu nome é Giovanna, eu sou do Brasil. Eu sei português. Quanto anos ele tem, perguntei. Gente, ele tá com tosse demais. Eu não sei falar saúde. Gente, pulei ele porque eu não tava entendendo nada e ele só tava tossindo. Mas saúde, moço. Deus te abençoe, viu? Vamos ver, gente? Eu queria achar alguma gringa, sabe? Pra conversar com alguma gringa. Será que eu acho? Ou um gringo bonitão, né? Quem sabe eu acho um gringo bonitão. Hello. O cara me pulou. Vocês viram isso, gente? O cara me pulando? Hi. Ah, não. Gente, a menina me pulou. O que que tá acontecendo? Eu tô tão feia. Hello. Hi. Hello. What's your name? John, what's your name? My name is Giovanna. Giovanna, what are you doing? É, I'm... Eu sei o que é isso, gente. É o que eu estou fazendo. Vídeo, YouTube, say hi. Ele travou. Hi. Hello. What's your name? George, how are you? My name is Giovanna. É, como fala? Mostra a sua face. Face, face. Face me. Face. Yeah. How old are you? 21. How about you? 21. I'm 15 years old. 15. Yeah. How are you from? Where are you from? Where are you from? Ah, I'm from Brazil. And you? US. I'm so, so, so speaking English. Do you speak Spanish or Portuguese? No. No? I don't say. No. What time is it there? What time is it there? What time is it there? In Brazil? Uh-huh. Nossa, gente, eu não sei falar meia-noite. Zero, zero, one, one. So it is twelve, eleven. Yeah. Yeah. E aí? Clock USA. E ele travou, né? Porque ele deve ter me pulado. Por que que ninguém quer falar comigo? Eu não tô entendendo. Hello. Hello. What's your name? Chu. Name. Oh. What's your name? Oh, your nose are cute. Thank you. I'm from Brazil. So, so speaking English. Can I send you a song? Huh? Sing song. Sing me. Sing you song. Yeah. Okay. For me. For me. Daddy better make me show. Fuck me. Fuck me. That's time to love you deep. Sing me. Lick, daily, lick. I wanna eat your dick. And I can't fuck up my nose. So I'ma pick it up and try to sing. My butt open. My butt open. My butt open. My thighs at the dentist. My butt open. My butt open. Put it so deep. I can't speak a sentence. My butt open. My butt open. My butt open. My butt open. My eyes at the dentist. Oh, yeah. Yeah. Wow. Yeah. Very beautiful. Very beautiful. Thank you. You are very beautiful. Thank you. Eu não entendi o que ela falou Se eu gosto de meninos E ela me pulou, eu queria mais conversar com eles Gente, tava tão legal Eles até cantaram pra mim, eu amei Tudo bem que eu não conversei muito com eles Eu queria saber de onde eles são e tal Mas gente, que lindos Eu acho que aquele é o pai dela Então, mas se vocês quiserem, eu posso falar outras línguas Eu mais ou menos sei falar inglês Português dá pra falar Se vocês quiserem, eu posso falar falando com Brasileiros no Amigo Olá Olá, é uma pessoa real? Olha isso O que? É só eu, pessoal, olhando o meu screen Qual é o seu nome? Qual é o meu nome? Meu nome é Giovanna Meu nome é Wynko O que é o meu nome? Onde eu sou? Onde eu sou? Onde eu sou? Onde eu sou? Sim Onde eu sou? 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 Eu sou? Onde 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 eu sou? Como eu pergunto se ele quer ser meu namorado? Não, 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 não. Ele tem 22, só duas. Você pode ser meu namorado? Você é tão bonito. Não, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Sim, sim, é muito bonito. Olha. Não sei como eu estou apaixonada. Kiss me, kiss me. Oh, my God. Canarense louco, muito louco. Gente, ele mandou um beijo pra mim. Auxílio é feio mesmo. Hello? Hello? Hello. What's your name? How you doing, beautiful? How you doing today? Thank you. Gente, ele joga basquete. You playing basquetball? Football. Caraca, ele é famoso. Meu Deus, gente. Acho que eu estou falando com um cara famoso. You famous? No, 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 no. How are you from? Boston, but I'm from Haiti, though. Wow, my dream go Boston. I'm from Brazil. I so-so speak English, ok? I like English, I'm Haitian, I'm Haitian. I like English, I like English, I like English. Yeah, yeah? I'm Haitian, though. Ele disse que, eu acho que ele disse que eu sou boa no inglês. Nossa, muito bom. É... So, so de Haiti, so de Haiti. Oh, do you speak Spanish? Um poquito, um poquito. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Complete. Yeah. How old are you? 19 anos. Não tienes 19. Tá mentindo pra mim. Ah, sí. Tengo 19 anos. Certeza? 19. Não parece. I'm 15 years old. Really? Really? Ele perguntou se é verdade. Falei que sim. Não, estou bom. What? I'm 19. Really? I'm 19. Yeah? Tu jogas basquete? Não, não. Eu jogo futebol. Futebol. Americano. Futebol americano. Oh, meu Deus. Meu Deus. Oh, my God. Uau. Tu vai ser o maior do mundo? Mas sim, mãe. Sim, mãe. Mano, eu não sou sua mãe, cara. Se toca, sou sua namorada agora. Do you have Instagram? Sim, sim. Mas ele foi hackado. Ah, hackeado. Is now. Is now. É isso aí. Bye bye, né, gente? Porque eu não entendi mais nada do que ele tava falando. Nem eu tava tentando mais... Nem eu tava conseguindo mais falar. Mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Compartilhar. E se vocês quiserem que eu faça mais falando com gringos no migo. Falando com brasileiros no migo. E outras línguas, e outras nacionalidades. Eu posso falar, tá bom, gente? E é isso, gente. Beijão. Uh-huh